Boa tarde, colegas. Hoje, 18 de dezembro, último dia antes do recesso no Ministério Público. Quero fazer aqui com vocês um balanço desses últimos 73 dias de greve. Nossa categoria já sabia, desde o primeiro momento, que seria longa, que seria angustiante, que seria difícil. E nós chegamos, de cabeça erguida, ao dia 73 do nosso movimento. Sabe o que é isso, colegas? Apesar de toda dificuldade que nós passamos, nós permanecemos unidos até aqui. E vamos continuar unidos. Nós liberamos isso na Assembleia Geral. E, colegas, só vamos voltar a trabalhar quando os direitos que nós reivindicamos nesse movimento sejam reconhecidos. A data base é lei, a data base é um direito constitucional, ela precisa ser respeitada. A isonomia interna do Ministério Público tem que ser respeitada. Não há motivo jurídico nem moral para que seja concedido auxílio saúde para os promotores de justiça e não aos servidores. E a nossa jornada de trabalho, ela é originariamente seis horas, ela é produtiva com seis horas. Então, colegas, vamos continuar unidos. Nesse período de recesso, agora, eu quero que vocês descansem. Mas saibam que a diretoria do sindicato vai estar trabalhando durante o recesso. Nós vamos estar lutando contra essa arbitrariedade que é agora a administração querer cortar seis dias do ponto dos servidores de 1º de janeiro. Nós vamos lutar contra todas as arbitrariedades que a administração tentar fazer. E nós vamos estar trabalhando. Ok? Então, durante esse recesso, nós podemos entrar em contato, nós vamos fazer algumas atividades aqui e podemos repassar para vocês. Então, vocês fiquem atentos, monitorem, porque nós vamos continuar em atividade. Porque é importante que nós continuamos unidos. No dia 8 de janeiro, nós teremos uma Assembleia Geral e todo o Estado de Minas Gerais. Eu quero ver presente. Então, bom Natal, bom Ano Novo para todos os colegas e nos vemos novamente no retorno do recesso, dia 8 de janeiro. Grande abraço.